Prefeituras já podem se inscrever no programa de contratação de médicos. Hoje está aberto o edital para os médicos que queiram ir para a periferia das grandes cidades para o município do interior. Está aberto o edital para os municípios. Se não fosse por medida provisória, iríamos ter que esperar a aprovação do projeto de lei para começar a adesão dos municípios hoje e a inscrição dos médicos. A produção nacional de grãos registra novo recorde e ultrapassa 185 milhões de toneladas. O destaque ficou com a soja, que teve aumento de quase 23%. E veja também, trabalhadores do mercado público de Porto Alegre, que foi destruído pelo fogo, vão receber Bolsa Qualificação Profissional. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Combate a corrupção e lavagem de dinheiro. Quase 11 milhões de reais desviados ilegalmente para bancos da Suíça são recuperados pelo governo brasileiro. Pela primeira vez, o cidadão vai poder contribuir com o projeto do orçamento para o ano que vem. A ideia é aumentar o diálogo com o governo e também o monitoramento sobre o que está sendo feito. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de hoje, profissionais de saúde e prefeituras já podem aderir ao programa Mais Médicos, lançado ontem pela presidenta Dilma Rousseff. Além da contratação de mais profissionais de saúde para periferias de grandes cidades e municípios do interior, o plano também prevê a criação de quase 12 mil novas vagas de graduação em medicina até 2017, em 117 municípios. Um dia depois do lançamento do programa Mais Médicos, representantes de municípios que estão em Brasília, na 16ª marcha dos prefeitos, avaliaram como positiva a proposta de levar mais profissionais de saúde a regiões carentes. Nós precisamos de métodos e nós temos a dificuldade de contratá-los. Hoje em São Tomé, por exemplo, nós pagamos 13 mil reais e temos dificuldade desses métodos passarem os cinco dias no nosso município. E por isso esse programa, eu acredito que vai realmente ajudá-los. Uma outra região que também sofre com a pequena oferta de médicos é o norte do país. A população nossa de Benevisa é de 52 mil habitantes. Nós temos hoje no nosso município 28 médicos trabalhando no município, incluindo médicos que foram aprovados no Provab, que hoje ajudam e que vêm incorporando lá ao nosso município. A nossa necessidade de hoje seria de pelo menos 35 médicos para totalizar lá o atendimento à população. E para detalhar o programa e convocar as prefeituras a participarem, os ministros da Educação e da Saúde foram nesta terça-feira até a marcha dos prefeitos. Eles defenderam que o país precisa reverter a estatística de 1,8 médicos para cada mil habitantes. As prefeituras têm até o dia 25 de julho para aderir ao programa. Também foi aberto nesta terça-feira o edital para a adesão dos médicos. Nós vamos, em primeiro lugar, saber quantos municípios vão participar, quantas unidades de saúde já estão preparadas que precisam de vagas. A partir desse dado que nós vamos estabelecer metas de preenchimento. A medida provisória que cria o programa Mais Médicos foi enviada nesta terça-feira ao Congresso Nacional. Os parlamentares têm 120 dias para aprovar a medida provisória, senão ela perde a validade. A população brasileira precisa dos médicos já. Assinamos a medida provisória ontem, hoje está aberto o edital para os médicos que queiram ir para a periferia das grandes cidades para o município do interior. Está aberto o edital para os municípios, se não fosse por medida provisória, iríamos ter que esperar a aprovação do projeto de lei para começar a adesão dos municípios hoje e a inscrição dos médicos. A população brasileira e as unidades de saúde já estruturadas precisam do profissional médico já. Além desses dois editais, o de adesão de médicos e de municípios, um terceiro edital que vai selecionar as universidades para supervisionar os novos profissionais de saúde ainda vai ser publicado. Todas as informações sobre como participar do programa estão no Diário Oficial no endereço www.in.gov.br. Trabalhadores do mercado público de Porto Alegre, que foi destruído pelo fogo no último sábado, vão receber Bolsa Qualificação do Ministério do Trabalho. O benefício no valor médio dos salários dos últimos três meses funciona como um seguro desemprego. Por um período de três a cinco meses, o benefício é pago ao trabalhador para que ele tenha oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. O prédio histórico do mercado público de Porto Alegre foi atingido por um incêndio na noite do último sábado, quando 10% da estrutura foi consumida pelas chamas. A Defensoria Pública da União oferece assistência jurídica para brasileiros no exterior. Nós vamos saber mais detalhes deste trabalho com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Atualmente, todos os consulados do Brasil no exterior encaminham os brasileiros para atendimento da Defensoria Pública da União. Sobre o assunto, eu converso com Afonso Prado, subdefensor público-geral federal. Boa noite. Como é feito esse atendimento da Defensoria Pública da União aos brasileiros que estão no exterior? Há um bom tempo, nós percebemos pela Defensoria Pública da União uma grande demanda dos brasileiros que residem lá fora. São pessoas que acabaram fazendo a sua vida em outros países e precisam de assistência e orientação jurídica aqui no Brasil. A partir disso, nós celebramos um acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Temos uma cartilha que orienta como atender a esses brasileiros que estão lá fora. Esse trabalho tem evoluído muito e hoje todos os consulados do Brasil no exterior têm orientações para quando um brasileiro, e até mesmo estrangeiro, quando precisa de algum tipo de assistência e orientação lá fora, possam encaminhar as suas demandas diretamente aqui à Defensoria Pública da União no Brasil. Quais são os principais países que o Brasil tem essa cooperação? Onde está a maior demanda e, principalmente, quais são os principais problemas que esses brasileiros procuram à Defensoria? Há uma variada gama de diferenciações entre um país e outro, mas, no geral, a maior parte das demandas, elas são oriundas onde tem as maiores comunidades brasileiras no exterior. Portugal, Estados Unidos, Japão, mas onde foi bem divulgado a cartilha, onde foi bem explicado o que nós podemos fazer por esses brasileiros aqui no Brasil, orientando e assistindo juridicamente, o resultado é bom. É o caso, por exemplo, da Suíça, onde é grande a demanda de brasileiros que residem na Suíça e precisam, basicamente, quase que a maior parte das pessoas, é regularizar a documentação aqui do Brasil. E os estrangeiros que estão no Brasil também podem procurar a Defensoria Pública? Interessante. O Brasil tem uma política de atendimento ao estrangeiro muito boa. Tanto é que o próprio MRE hoje está utilizando dos argumentos o sistema de Defensoria Pública, e não é só a Defensoria da União, não. A Defensoria dos Estados também. Por exemplo, um estrangeiro que tenha problema criminal aqui no Brasil, todos eles são atendidos pelo sistema de Defensoria Pública, independente se tem condições de contratar advogado ou não. Não constituiu defesa, já é atendido. Isso tem propiciado ao Brasil para cobrar que lá fora, quando o brasileiro também tenha esse tipo de problema, tenha também um atendimento adequado por parte desses outros países. Mas na área criminal, o atendimento dos estrangeiros do Brasil é muito grande, mas temos exemplo, por exemplo, do Paraguai, em que orienta o seu cidadão. Então, se tem qualquer problema cível ou criminal, procure a Defensoria Pública. Muito obrigada pelas informações. Só no ano passado foram mais de 2 mil atendimentos feitos pela Divisão de Assistência Jurídica Internacional da Defensoria Pública da União. E os brasileiros podem também ter acesso a essa assistência jurídica por meio da internet, pelo site da Defensoria Pública da União. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Mais de 10 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. O dinheiro representa o maior valor recuperado pelo governo brasileiro no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro em bancos no exterior. Num esforço conjunto, o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União conseguiram devolver quase 5 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, aos cofres do governo brasileiro. O dinheiro era mantido em bancos da Suíça pelo ex-juiz Nicolau do Santos Neto, responsável por corrupção e desvio de verbas na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo na década de 90. O montante foi bloqueado desde 1999, quando o processo de ação penal foi aberto pelo governo brasileiro. Esse bloqueio se iniciou, no mesmo momento, um processo penal pelo crime de lavagem. Esse processo transitou em julgado na Suíça no ano passado, em, se não me engano, agosto do ano passado, setembro, agosto do ano passado, e agora o governo suíço hoje está retornando ao Brasil recurso na ordem de 4,7 milhões de dólares ou 10,7 milhões de reais. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a ação reflete o avanço nas relações de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça. Nós temos praticamente 300 milhões de dólares ainda bloqueados, claro, e nós temos trabalhado muito arduamente para que nós possamos resgatar esses recursos. Também temos tomado uma série de medidas no enfrentamento da lavagem de dinheiro, através de fornecimento para estados, para o próprio Ministério Público de Laboratórios, que são próprios para detectar situações de lavagem de dinheiro. Segundo o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, No total, existem 45 casos de lavagem de dinheiro sendo investigados. O secretário disse também que no que se refere ao TRT de São Paulo, é a primeira vez que o Estado brasileiro consegue repatriação de verba pública. São recursos que voltam para o erário público e poderão ser devidamente aplicados na prestação de serviços públicos ao povo brasileiro. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também anunciou nesta terça-feira que o governo vai criar um grupo de trabalho para analisar as denúncias de que os Estados Unidos espionaram cidadãos brasileiros e empresas instaladas no país. O grupo será formado por técnicos dos Ministérios da Justiça, Defesa, Comunicações, Relações Exteriores e também do Gabinete de Segurança Institucional. Nós formamos um grupo técnico que vai apreciar toda a matéria, já está apreciando, sob a ótica, evidentemente, do ponto de vista da informática, da interceptação de dados, sob a ótica jurídica, com o objetivo de que nós possamos ter uma avaliação muito segura daquilo que efetivamente ocorreu neste caso. O projeto do Orçamento para 2014 vai contar com a participação da sociedade. A ideia é aumentar o diálogo com o governo e também o monitoramento sobre o que está sendo feito. É a primeira vez que uma audiência pública é realizada para que a sociedade possa participar e opinar sobre a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essa lei contém a discriminação de como o governo pretende administrar os recursos públicos do ano seguinte. A Constituição Federal determina que ela deve ser votada e aprovada pelo Congresso no final de cada ano. A sociedade atendeu o chamado e vários representantes de diversas áreas sociais compareceram ao debate. Para o presidente do Instituto de Acessibilidade para a Diversidade, Flávio Scavazin, está cada vez mais fácil dialogar com o governo. A sociedade está demonstrando, até pelas manifestações que ocorreram nas cidades, a necessidade, a vontade de querer participar desses processos. Hoje você tem muito mais facilidade das pessoas se comunicarem, se organizarem para participar, através da internet, por exemplo, porque hoje é muito mais fácil você fazer isso. E o governo, felizmente, está sendo sensível a isso, o que é muito bom. Para Helena Graça, assessora política do Inesc, o Instituto de Estudos Sociais Econômicos, essa é uma oportunidade de fortalecer a democracia. Eu acho uma postura de incentivo à democracia participativa. Nós precisamos cada vez mais dessa abertura da máquina pública, dos burocratas, do governo, dos servidores públicos, para que eles tenham sensibilidade em ouvir o que é que a população, o que é que a sociedade está querendo, quais são suas reivindicações, seus desejos, suas necessidades. O diretor do Departamento de Participação Social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República, Pedro Pontual, explica que o diálogo entre governo e sociedade é fundamental. É dar voz à sociedade civil para que ela possa nos apontar prioridades, programas e ações que o governo deve apostar mais, que ele deve investir mais, no sentido de cada vez aperfeiçoar e qualificar melhor as políticas públicas. Nesta terça-feira, a Comissão Nacional da Verdade e representantes do governo se reuniram para tratar da exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, morto na Argentina em 1976 e sepultado em São Borja, no Rio Grande do Sul. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes desse assunto. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Na reunião desta terça-feira, foram definidas as tarefas do grupo que vai participar da investigação para esclarecer se o ex-presidente João Goulart foi assassinado, como denunciou o ex-agente secreto uruguaio Mário Barreiro Neira. Em agosto, um grupo de peritos vai fazer um reconhecimento do local onde o ex-presidente foi sepultado em São Borja, no Rio Grande do Sul. E no início de setembro, numa nova reunião, pode ser definida a data em que os restos mortais de Jango vão ser exumados. A coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Cardoso, explicou que a exumação é uma das ações da investigação. E que essa investigação também está analisando uma série de documentos. e que, portanto, se os resultados da análise dos restos mortais não forem conclusivos por causa do tempo decorrido desde a morte do ex-presidente, ainda assim haverá outras possibilidades para esclarecer as circunstâncias da morte de João Goulart. A exumação tinha que ser feita. É uma prova necessária. Nós já temos maturidade para fazê-la, mas nós vamos prosseguir na investigação de caráter histórico. João Goulart foi presidente do Brasil de 1961 a 1964 quando foi deposto pelo golpe militar. Ele morreu no exílio na Argentina em 1976. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E uma pesquisa apresentada hoje às ministras da Secretaria de Comunicação Social e da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostra que a sociedade brasileira é favorável à participação maior das mulheres na política do país. A pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão ouviu homens e mulheres com mais de 16 anos em todas as regiões do Brasil. Para 74% dos entrevistados, só existe democracia de fato com a presença de mais mulheres em espaços de poder e de tomada de decisão. E oito em cada dez consideram que, como as mulheres representam mais da metade da população, elas deveriam ocupar metade dos postos nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais e no Congresso Nacional. Em participação feminina na política, o Brasil ocupa a posição de número 121 em uma lista de 189 países. A lei exige que 30% dos candidatos em eleições legislativas sejam mulheres. Na Câmara dos Deputados, elas são 44 entre 469 homens. No Senado, são 13 mulheres e 68 homens. A pesquisa é um forte instrumento, ela é um forte apelo no sentido de que é preciso haver uma reforma política para que o povo, o eleitor, se veja no Congresso, se veja mais representado lá nas instituições da política formal do país. A Secretaria de Política para as Mulheres já tem laços muito estreitos com a bancada feminina do Senado e da Câmara, e também com a bancada masculina. E o que vamos fazer é evidente que a partir destes resultados nós trabalharemos conjuntamente para ver a melhor proposta a ser enviada para aprimorar a reforma política. O Brasil tem novo recorde na produção de grãos. Um novo levantamento divulgado nesta terça-feira apontou resultado de 185 milhões de toneladas, um aumento de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O destaque foi para a segunda safra do milho, que teve um crescimento de 13% e produção estimada em 44 milhões de toneladas. A soja registrou aumento de quase 23%, com produção de mais de 81 milhões de toneladas. O IBGE também divulgou uma nova estimativa para a safra de quase 186 milhões de toneladas, 14,7% maior que a de 2012. De acordo com os dados, o arroz, o milho e a soja são os três principais produtos, que somados representaram 92% da produção e responderam por 86% da área a ser colhida. Um site vai reunir todas as espécies da flora brasileira desde o século XVII. A meta do herbário virtual é catalogar todas as plantas brasileiras até 2020. Até lá, pelo menos 1 milhão e 100 mil amostras de plantas brasileiras devem ser cadastradas. O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, formada por biomas como a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia, mas ainda não possui informações sobre muitas espécies nativas da flora brasileira. Um projeto do governo federal, desenvolvido pelo CNPq, vai criar na internet um herbário virtual, onde serão catalogadas todas as espécies da flora brasileira desde o século XVII. A ideia é disponibilizar na rede mundial de computadores mais de um milhão de amostras de plantas, além de resgatar inclusive espécies brasileiras que estão catalogadas somente no exterior. Isso vai facilitar muito a comunidade científica o seu trabalho, o acesso às informações. Quando o especialista, quando for consultar esse material, ele vai ter isso sem a necessidade de ir para o exterior para consultar esse material. Fora outras informações sobre a flora brasileira, espécies de determinadas áreas que hoje estão totalmente destruídas. O acervo do herbário da Universidade de Brasília conta hoje com mais de 250 mil exemplares de plantas, a grande maioria do bioma cerrado. E mais da metade desse total já está num banco de dados. Informatizado, a gente tem mais de 160 mil exemplares. No acervo todo, a gente tem por volta de 250 mil plantas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal e até amanhã.